Fala galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Manoel. Bom galera, a gente chegou a 100 inscritos! Sim! E 100 inscritos foi o que foi mais esperado no canal. Todos os dias eu falava, vamos logo chegar a 100 inscritos. E finalmente conseguimos. Muito obrigado, eu amo vocês. Vocês são foda demais. Vocês são uma família. Então 100 inscritos, a gente já tá com 102. Então rumo a 200. É nóis. E hoje eu vou gravar um vídeo respondendo perguntas de vocês. Eu mandei lá um direct. Não um direct não. Eu mandei um stories pra você me chamar de direct e mandar algumas perguntas. Eu recebi tipo umas 15. Só que eu só vou escolher 10 ou 8, não sei. Daí vai estar no vídeo aqui. Então galera, o meu irmão tá atrás das câmeras. Vem aqui, ele vai me falar as perguntas. E aí galera, como vocês estão? Tô bem, suave? Eu tô tranquilo lá. Ele também tem canal. O link dos meus irmãos tá tudo aqui na descrição dos participantes da Mano, tá ligado? O Instagram também. Tá. Vai aparecer tudo aqui na tela, na edição. Então, é nóis. Então, a gente vai começar as perguntas. Mas antes, roda a vinheta, parceiro! Tá, vamos pra primeira pergunta. Fala aí. Quantos anos você tem? Calma. A gente não vai falar o nome das pessoas, tá bom? Mas a gente só vai fazer essa pergunta. Se vocês querem o nome das pessoas, comenta. Tá, quantos anos eu tenho? Eu tenho 12 anos. Vou fazer aniversário dia 29 de março. E agora, vai ser 29 de março. Beleza? Então, bora pra próxima pergunta. Fandir, fala a próxima pergunta. Qual é o teu signo? Signo. Signo. O meu signo é Ares. Pra quem não sabe. Eu pensei que era peixe, só que era Ares. Então, bora pra próxima pergunta. Agora vai pra próxima pergunta. Quantos irmãos você tem? Eu tenho 10 irmãos. Contando comigo. Na hora eu tinha 12, só que aconteceu uma coisa com os dois, né? Não quero falar. E, tipo, eles moram antes de nascer mesmo. Mas eu tenho 10. Só 4 moram comigo e os outros moram em outro lugar de tão crescido, de tão velho. Eu nunca conheci. Então, bora pra próxima pergunta. Pode ir agora pra próxima pergunta. Qual é o seu nome com Peque? Eita, tem um cachorro aqui. Calma aí, galera. Tem um cachorro aqui. Calma. Meu nome completo é Manuel Constante Alves Marquevich. De Nóbriga. Vem cá, Tê. Nóbriga não tem que usar. Nóbriga. Então, vamos pra próxima pergunta. Pode ir pro próximo. O que você mais gosta de fazer na quarentena? Fechando o celular. Ficar deitado, fazendo stories. Comer. Assistir TV. Legal. Isso é isso. Acho que todo mundo faz isso. Eu não sei. Então, bora pra próxima pergunta. O que é a próxima? Qual é a tua cor favorita? Preto. Eu visto três dias seguidos uma roupa preta já. Então, bora pra... Ah, tu já tá comendo preto também. É, então bora pra próxima. O que você gosta mais de comer? Eu gosto de lasanha ou macarão. Eu gosto de gana de quê? Pipoca, erguete e outros que? É, eu. Eu gosto de massa. Massa é muito bom. Então, bora pra próxima pergunta. Faz a próxima aí. Outra. Qual a sua fruta favorita? Fruta? Fruta. Banana. Banana? Banana é bom demais. Agora, vamos pra última pergunta. Pode fazer outra. O que você mais gosta de esporte? Eu gosto de luta, dança ou é esporte? Vem, desculpe, herói. Ai, galera. Calma, eu gosto de futebol, queimada, basquete, handebol. Tudo que é esporte eu gosto. Tudo. Luta. Eu gosto, adoro esporte. Natação, as coisas. Não, não, não. Gosto de nada, tá bom? Então, é todos os esportes. Galera, esse foi o vídeo. Espero que vocês gostaram. Deixa muito like. Se inscreve no canal, ativa o sininho. Valeu, falou e é nóis. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti